Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do Ano da Misericórdia e mais específico ainda sobre o Dia da Misericórdia, que foi instituído por São João Paulo II, que deveria ser comemorado sempre no domingo seguinte da Páscoa. E na manhã do domingo passado, muitos fiéis e devotos de Jesus Misericordioso foram às ruas de Belém participar da 21ª Caminhada, momento de celebrar o Domingo da Divina Misericórdia. Desde cedo, muitos fiéis estavam reunidos em frente à Casa da Misericórdia Santa Faustina, em Belém, para a realização da Caminhada em Honra a Jesus Misericordioso. O cortejo seguiu pelas ruas da capital, rumo à Catedral Metropolitana de Belém. Esse é o momento de conversão interior. Ele quer hoje, hoje, ele quer que todas as pessoas, especialmente hoje, porque as comportas da Misericórdia estão abertas para o mundo inteiro, que se aproxime dele, que confie nele, ele existe realmente, ele vive no meio de nós. E que nós observamos continuamente, todos nós temos que observar, as mudanças dentro do nosso interior, porque isso é a nossa conversão. A festa foi instituída a pedido de Jesus Misericordioso a Santa Faustina Kowalska, que propagou o momento pelo mundo inteiro. Em maio de 2000, o na época Papa João Paulo II denominou o segundo domingo da Páscoa como o Domingo da Divina Misericórdia. É a misericórdia de Deus em sua ação salvífica no mistério, envolvendo o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Toda a história da salvação, todos os feitos de Cristo, tudo aquilo que em três anos de seu ministério, neste mundo, ele viveu, anunciando a boa nova do Pai, fazendo milagres, prodígios e sinais, constituindo a sua igreja para deixá-la em continuação à sua missão, tudo se resume numa palavra, misericórdia. Devotos seguiam a caminhada emocionados e levando consigo o quadro da misericórdia. Realizada há 21 anos, a festa da Divina Misericórdia é um grande e bonito momento de renovação da fé. Eu estou em agradecimento a Jesus Misericordioso, porque a minha irmã passou por uma cirurgia, e eu me peguei a Santa Faustina pela intercessão, e graças a Deus faz um ano que a minha irmã está bem. Sou devota de Jesus Misericordioso, todos os dias eu rezo o texto, e eu tenho conseguido muitas bênçãos, muitas graças, eu e a minha família. Então eu estou aqui para agradecer mais uma vez, que Jesus fez tanta maravilha na minha vida. Em Mosqueiro está situada a fazenda Nossa Senhora de Nazaré, administrada pela Arquidiocese de Belém. Em um ano após a sua fundação, seus primeiros frutos foram diplomados. Um momento muito importante, não só para a igreja, mas principalmente para a vida desses dois jovens. Com o tripé da convivência em família, do processo pedagógico e da espiritualidade, a Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré viveu um momento especial no dia 6 de março. Pela primeira vez, dois do 14 acolhidos receberam um certificado de conclusão do tratamento depois de um ano de experiência. O momento ficou marcado por uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, de seu bispo auxiliar, Dom Erineu Romã, que após a comunhão entregou o diploma para os acolhidos. A Fazenda da Esperança tem um papel fundamental na vida deles. Foi conhecer um Deus que eu não conhecia, né? Deixar ele entrar no meu coração para poder seguir o caminho dele agora, que é a verdade e a luz. Isso que ficou muito grande no meu coração. Aprender a perdoar, aprender a amar o próximo, se fazer família, que isso tudo era coisa que eu não sabia. Então aqui dentro eu pude aprender tudo isso, amar, ser amado principalmente. A Fazenda traz isso em nossas vidas. A Fazenda da Esperança foi onde eu pude redescobrir o sentido da minha vida, pois lá fora eu estava num mundo obscuro e aqui dentro eu pude encontrar Deus novamente na minha vida. Então hoje aqui dentro da Fazenda, ela tem uma grande proporcionalidade na minha vida por causa que eu pude aprender a amar a Deus, aprender a ter um novo estilo de vida e aprender a ser uma nova criatura perante Deus. Os pais que acompanharam o trabalho de perto ficaram emocionados. Primeiro muito emocionado, né? Uma data que vai ficar marcada por causa do... Hoje meu filho fazendo um ano, estamos aqui para compartilhar com ele esse momento. Muito feliz, nós estamos muito felizes, eu e minha esposa, Mas graças a Deus concluí o ano que é um... Não é fácil fazer um ano na Fazenda da Esperança, principalmente meu filho que ainda é muito jovem, né? Mas graças a Deus hoje está se completando o ano. A convivência da Fazenda da Esperança vem mostrar que a evangelização é o caminho da salvação. Como nós estamos no ano santo da misericórdia, aqui a gente vê a concretização da misericórdia divina. A recuperação de uma pessoa, a cura de uma pessoa que estava totalmente dependente. Então parabéns à Fazenda da Esperança, a todos aqueles que atuam aqui na Fazenda da Esperança, Aos parceiros que trabalham em conjunto nesse grande projeto que cada vez mais cresce e se desenvolve aqui na nossa área metropolitana Que nós estamos vendo os frutos que serão colhidos aqui da Fazenda da Esperança. Hoje temos a alegria de ver os dois primeiros que terminam o seu ano. Começamos aqui na carência de tudo, mas durante este ano a resposta da providência de Deus foi impressionante. O quanto de gente colaborando, instituições particulares, governativas, a sensibilidade da sociedade com a Fazenda da Esperança. Para nós existe uma coisa muito clara, nas mais de 100 unidades da Fazenda da Esperança que existem no mundo, Estamos convictos que a única coisa que recupera da droga ou de qualquer outro vício é o evangelho. Belém é a quinta cidade aqui no Pará receber a Fazenda da Esperança, que já tem sede em Bragança, Abaetetuba, Obdus e Tucumã. Todo o trabalho realizado aqui é voluntário. As pessoas que tiveram com esse problema, o primeiro ponto é procurar o nosso escritório que fica na arquidiocese, na nossa sala lá. Lá vai receber todas as orientações de como entrar na fazenda. E quem quiser ser voluntário também é o mesmo passo, procurar o nosso escritório na arquidiocese ou pode vir aqui conhecer o nosso espaço dentro da fazenda e ver o que a gente já realiza aqui, para ver o que a pessoa se sensibilizar realmente com o que nós fazemos aqui dentro da fazenda. Os acolhidos que concluíram o tratamento já tem muitos planos. Me dou para a fazenda mais seis meses, para depois eu construir vida nova lá fora. A fazenda propõe os doze meses aqui dentro e ela propõe mais um mês lá fora de experiência. E depois desse meu mês lá fora eu pretendo voltar para a fazenda para dar de graça o que eu recebi de graça, que é o Evangelho e a Vivência da Palavra. Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Nazaré é o Ivens Correia, ele que faz parte da pastoral familiar da paróquia Nossa Senhora do Loureto, que é também da Capelania Militar da Aeronáutica, não é, Ivens? Vocês estão com um projeto aí grande para os noivos. Como é esse projeto? Esse projeto já é um trabalho previsto pelas pastorais familiares, certo? Que é um encontro de preparação para a vida matrimonial, previsto para todas as paróquias, que eles promovem constantemente. E Loureto, ela atendendo a esse pedido da CNBB, né, a gente está promovendo no dia 4 e 5 de junho, certo? Esse encontro de preparação destinado a noivos de primeira união. E esse encontro aí, você falou em junho, mas é porque até para as pessoas se prepararem, né? Sim. Esses noivos que podem participar já têm uma data marcada, então, não, só estou pensando um casal de namorado, que está pensando no futuro matrimônio, já pode se inscrever ou não? Só quem já está com data marcada, como é? É assim, é para quem já tem um planejamento certo de querer casar, né? E firmar esse compromisso diante da igreja, receber esse ministério, esse sacramento muito bonito, que é o sacramento do matrimônio, né? Então, é assim, nós destinamos esse, assim, um complemento da formação, né? Daquilo que já vem de berço, né? Deve ser realizado dentro da família, desde o novo. E a pastoral familiar, ela está aí para isso. Para poder orientar esses casais, para que eles possam seguir como família cristã. Você falou dois dias de encontro, mas esse encontro vai ser para pessoas que, de repente, não conheçam, que é um curso para noivos, que passa o dia inteiro rezando, tem palestras, tem temas específicos. O que é esse curso? Até para as pessoas conhecerem e não chegarem lá e... Ah, não, vamos ver como é. Não é um curso, né? Isso aqui são... Assim... Nós não estamos formando casais e famílias. Nós estamos promovendo um encontro para que as pessoas possam refletir sobre a responsabilidade de ser família cristã amanhã. Certo? Assim, não é tão conveniente a gente entrar em detalhes de como é o evento. Até mesmo para... Ter surpresa, né? Para ter aquela surpresa, aquela expectativa. E as pessoas que queiram ou se interessarem, que querem mais informações, podem pegar informações aonde? Bem, as informações estão disponíveis na Secretaria da Paróquia, pelo telefone 3355-6302, ou comigo, né? Pelo telefone 987-0801-63. A gente vai repetir o telefone para você, lembrando que o DDD é 91, pois a Capela de Nossa Loreto, a igreja, fica aqui em Belém do Pará. Em Belém do Pará, na Uferes Costa, entre a Visconde de Inhaúma e a Duque de Caxias, no bairro do Mar. O número do telefone da paróquia e o seu, para maiores informações? 3355-6302 ou 987-0801-63. E vocês também estão... Tem um outro projeto, uma campanha, que está começando nesse final de semana, mas não termina nesse final de semana, né? Sim. Percorre o ano todo. Qual é esse projeto e qual a finalidade desse projeto? Sim. Esse projeto já é um trabalho de misericórdia, que todas as paróquias têm que se empenhar junto às nossas comunidades. E Loreto, no mesmo ciclo, a gente mantém e implantou esse ano, lançou esse ano a campanha da Divina Misericórdia em nome do Pai, que a cada bimestre nós vamos entrar em campo atendendo alguma comunidade que precise da nossa ação, certo? De fraternidade, de misericórdia. E assim a gente pede para que a comunidade doe material, gênero de alimentos não perecíveis, agasalhos, roupa, qualquer tipo de doação pode ser entregue na secretaria da paróquia, certo? E a gente vai, nós vamos, nós vamos então entrar em campo, certo? Como agentes de pastoral, como cristãos que somos, certo? Para atender essas comunidades. Ok, então fica aí o convite de você, queira ajudar a paróquia de Nossa Senhora de Loreto aqui em Belém, que faz parte da Capelania Militar da Aeronáutica, pode ir até lá, dirigindo o endereço que a gente informou. E também você, noivo, que já está com data marcada, pode participar desse encontro para os noivos, que vai acontecer em junho, nas datas? 4 e 5 de junho. 4 e 5, o primeiro final de semana de junho. Isso. Você pode participar aí e se preparar melhor para uma vida matrimonial. Nós vamos para um apoio cultural rapidinho e voltamos já, não sai daí. Esta quinta-feira, Dom Alberto Taveira Correia preside a Santa Missa da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida, São Paulo. Às 7h30 da manhã, transmitido ao vivo pela TV Nazaré. Um dos pontos de sua homilia será o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que irá acontecer em Belém do Pará, em agosto de 2016. E falando em bispos, Altamira, no estado do Pará, está em festa com a porta do seu novo bispo, Dom João. Ele foi recebido com muita festa pela comunidade local, que abraçou o seu novo pastor. Foi com esse entusiasmo e assédio de carinho aos dois bispos, o emérito e o titular, que a celebração histórica começou, no dia 3 de abril de 2016, manhã chuvosa de domingo e ginásio Inicias Ribeiro lotado. Cerca de 3 mil pessoas, entre leigos de todas as paróquias da prelazia, religiosos e autoridades municipais e civis, vieram acolher o novo pastor. Seja bem-vindo, Dom João! Seja bem-vindo, Dom João! Os 29 padres da prelazia do Xingu, alguns do Maranhão e um do Rio de Janeiro, tomaram seus lugares diante do altar. Em seguida, os 13 bispos subiram ao altar da grande festa. E Dom Alberto, bispo de Belém, abençoou o lugar da celebração com o incenso. Dom João foi anunciado para tomar seu lugar no meio dos bispos. Ele veio lá do fundo do ginásio, acompanhado de duas irmãs, cunhados e pelo superior dos franciscanos em São Luís. As letras apostólicas de posse foram lidas e apresentadas à igreja. Dom Alberto Taveira entregou ao novo bispo a mitra, depois o báculo pastoral e o conduziu até a cátedra. Nós somos testemunhas e testemunhas de comunhão, justamente por esse irmão nosso que chega para acerrar fileiras conosco, para trabalhar ao serviço do povo de Deus em nossa região. É um dia de muita alegria para a prelazia do Xingu e para todo o povo de Deus em nosso estado, em nossa região. Nós queremos agradecer muito a Deus por aquilo que estamos vivendo juntos e ver esse clima festivo, bonito, alegre, de todo o povo de Deus reunido. Dom João retornou à frente do altar, desta vez para receber os 29 sacerdotes do Xingu, que se dirigiram até ele para manifestar sua obediência a este, que é o quarto bispo do Xingu, e que agora dirigirá a prelazia junto do bispo emérito Dom Erwin. Este foi, na celebração, um dos momentos mais importantes. Os índios Juruna e Chipaia, convidados especiais da missa, subiram ao altar para cumprimentar Dom João e receber o pastor missionário. Eu estou para anunciar o evangelho e viver com este povo, para o qual Deus me chama e fazermos o melhor que nós podemos fazer. Rogo a Deus e a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da nossa prelazia, que nos abençoe e nos ajude a fazer um bom ministério. Os fiéis vivem o sentimento de entrega de um presente ao Xingu. Para nós é uma graça de Deus poder ofertar nosso irmão para o serviço do povo de Deus nesta região. O Frei João, durante muitos anos, foi formador, pároco e também provincial nosso dos Franciscanos do Maranhão do Piauí. Um frade realmente com um coração muito bom, e o sorriso dele transmite muita alegria. Então, que ele possa alegrar sempre mais deste povo e servir como um filho de São Francisco, com muita humildade, com muita fraternidade, com a alegria de contar com Dom Erwin também ao lado dele, das lideranças da prelazia. Realmente, nós estamos felizes, como franciscanos, de ofertar nosso irmão aqui para a região amazônica. E com certeza será um grande dom para vocês todos. Estou feliz pela transição, dessa maneira como estamos fazendo. A caminhada, nossa caminhada vai continuar. Nós estamos em uma situação delicada sempre, mas aqui no Xingu sempre estamos acostumados a lidar com desafios. E o que importa é encarar esses desafios com fé em Deus, a partir da palavra de Deus, e cada um dando sua vida por essa causa. Ainda nas homenagens do dia, numa missa de quase três horas, Dom Erwin também ouviu uma leitura de sua história. E depois recebeu fotos dessa história, que foram trazidas pelos jovens. Mãe, irmã, reza! E por fim, das mãos de uma criança, um buquê de flores naturais. A celebração terminou festiva, com a comunidade saudando seus dois bispos do Xingu. Os fiers de Altamira também prestigiaram a celebração da primeira missa de Dom João com o bispo da Prelazia do Xingu. Templo cheio, noite ainda festiva do dia histórico em Altamira para a igreja do Xingu. Dom João, que tem como lema louvado sejas meu senhor, acolheu carinhosamente os padres e bispos que co-celebraram com ele na catedral, a igreja mãe do Xingu. Foi a primeira missa presidida oficialmente por ele na cidade, depois da grande festa da posse ocorrida de manhã. A família dele ainda estava aqui. O bispo ministrou sobre a misericórdia de Deus sobre a vida da igreja, quando oferece seu filho Jesus continuamente pelos pecados da humanidade. Vários símbolos da comunhão cristã foram apresentados ao altar, junto com o pão e o vinho. E o bispo levou a Eucaristia à igreja. Quem está aqui conosco é o Gabriel Machado, ele que faz parte da comunidade Cristo Alegria, aqui em Belém do Pará, que tem um trabalho grande, né, Gabriel? É. Ajudando ali as pessoas menos favorecidas ali, através de doações de roupas e alimentos. E vocês vieram aqui hoje fazer uma solicitação a todos que nos acompanham, não é isso? Sim, isso mesmo, Sidney. Nós viemos pedir doações de roupas, material escolar, brinquedos, alimentos não perecíveis, para a gente fazer um trabalho com as pessoas que precisam, pois é muito importante a gente ajudá-las. E às vezes a gente depende muito das doações para fazer essas missões, pois a gente pode se programar para fazer o evento, mas a gente só vai poder fazer as missões, ajudá-las, se a gente tiver as doações conosco. E eu sei que vocês estão fazendo uma de cana, que vai até o 1º de maio, para arrecadar esses alimentos e ajudar essas roupas e material escolar que vocês estão solicitando, não é isso? Sim, a gente vai fazer até o dia 1º de maio essa doação de materiais escolares, roupas, brinquedos, alimentos, pois a gente está com muitos projetos em mente, projetos com ribeirinhos, projetos com crianças carentes, idosos, e nós dependemos muito das doações, pois sem elas nada podemos fazer. Essas pessoas que vocês ajudam já estão cadastradas, vocês ou de repente a pessoa que está nos acompanhando, a minha comunidade está precisando de ajuda, pode entrar em contato com vocês e pedir ajuda também? Pode sim, é até uma das coisas que foi bom a gente ter vindo aqui, até para divulgar para as comunidades que precisem entrar em contato, pois a gente pode tentar levar não só os alimentos, roupas, a gente pode tentar fazer uma atividade... Um momento de lazer também para a comunidade, né? É, de evangelização, a gente leva os violeiros, a gente faz umas dinâmicas, a gente tem animação, a gente brinca com as crianças, o que precisar a gente faz, porque às vezes é a coisa que eles mais precisam, Cidney, às vezes é a própria atenção, não é nem um material. O bem material. Isso é legal, muito legal isso também ajudar, mais nesse ano da misericórdia que estão vivendo, mostrar misericórdia aquilo que mais precisam. E você falou que podem encontrar em contato com vocês, através de que telefone, ou tem um e-mail, tem um site, como podem encontrar em contato com vocês? Tem um site do Cristo Alegria, que é www.cristoalegria.com, pode entrar em contato com o meu telefone, que é 8590908, ou se você quiser ir em algum lugar físico, tem a igreja de Santo Expedito, que é lá nos bombeiros da Júlio César. Isso, aqui em Belém? Aqui em Belém. Então lembrando que o DDD é 91 e o telefone é 9... 80-59-0908. Então fica aí, você queira ajudar, e também conhecer um pouquinho mais desse trabalho, de ajudar aquelas pessoas que mais precisam, as crianças ali, pode entrar no site, ligar para o telefone, para o Gabriel, através do telefone dele, e pedir mais informações para você ali também contribuir, nesse momento de evangelização, a todos que precisam. O Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural, e volta já. Não sai daí! Na semana passada, ocorreu a dedicação da Igreja de São Geraldo Magela, no Conjunto Marex, aqui em Belém. Uma cerimônia marcada por muitos ritos, pouco conhecido pelos fiéis. A celebração presidita pelo arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa, marca a consagração e entrega da Igreja às fiéis. Durante o rito da dedicação, o arcebispo aspergiu a água benta, ungiu o altar, e as doze cruzes nas paredes da Igreja, que representam os doze apóstolos de Jesus. A Igreja foi iluminada e perfumada com o incenso, antes da ação litúrgica, em um ritual de purificação do espaço. Com 26 anos de história, a paróquia de São Geraldo Magela pertence à região episcopal Santa Cruz, e tem como paroco o cônego Ronaldo Menezes. O Notícias Pastorais de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagem, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através de nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!